Mano, tá... Tá disputado! Ai, o Gaben passou, nóis! Meu Deus, por 4 gols! Salve, 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 meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz, começando mais um videozinho naquele jeitão. Meus lindos, hoje eu tô aqui no Top Skin, site parceiro do CSGonete. O dono do Top Skin é irmão do dono do CSGonete. Vamos testar o Top Skin naquele jeitão cismado. Lembrando que o código promocional é Profit. Ele te dá 30% de bônus no seu depósito. Vou depositar aqui 800 dólares, que vai virar 1.040 dólares, porque o cupom Profit dá 30% de bônus. E hoje eu tenho um conteúdo super especial pra mostrar pra vocês. E meus lindos também falando sobre o sorteio aqui do Top Skin. Lembrando que hoje é dia 31, dia Coringa. Dia 31 e dia 1º, dia Coringa. Sempre o último dia do mês e o primeiro dia do mês seguinte. São dias Coringa. Dia Coringa você participa de sorteios mensais, tanto do mês anterior quanto do mês sequente. Então se você depositou no dia 31, você vai participar do sorteio do mensal mês atual e do seguinte. Se você depositar no dia 1º do outro mês, você participa do mês atual e do anterior. Porque o sorteio só vai ser realizado no final do dia 1. Perfeito? Então se você depositar aqui no Top Skin usando o cupom Profit dia 31 ou no dia 1º, você participa tanto do sorteio mensal de outubro, quanto do sorteio mensal de novembro. Ai, Saulo, qual que é esse sorteio? O sorteio do Top Skin atual é uma talon dente de tigre no valor de 5.500 reais. Acho que ela até subiu um pouco o valor. No dia do mês que vem eu ainda não sei, mas vai ser algo nesse nível. Lembrando também que cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Depositor 10 dólares tem 10 chances, 100 dólares tem chance. E também os sorteios do Top Skin são super mais fáceis de ganhar também, porque o nosso foco principal é o CSI. O link do Top Skin vai estar na descrição, o link do sorteio vai estar na descrição também. Adicionar fundos à conta, vamos pro conteúdo. Tamo aqui com 1.040 dólares, eu depositei mesmo 800, mas o cupom PROFIT me jogou pra 1.040. Ó, já vou participar do sorteio aqui, ó. Take a part. Eu tava querendo fazer um conteudinho de batalha aqui. Mano, eu vou começar nessa batalha aqui que eu já fiz anteriormente de 189 dólares e vamos ver. Eu nem lembro quais foram as caixas que eu coloquei nessa ocasião. Eu não lembro nem se eu ganhei. Ah, já perdi. Veio aqui, pô, bota 1.060 dólares na primeira, pô. Ou será que dá? Ó, Mafé, eles perdem aqui. Ai. Ou será que... Ó, ele tá com 43, ele tá com 93. Tinha que vir uma faca. Uma faca pra não é que resolve. Mas não... Ah, ele ainda ganhou uma USP cara também aqui. Essa USP, 40 dólares. Última caixa. É, fi... Praticamente perdemos o bônus, hein. Nossa, eu cliquei em... Meu Deus. Eu cliquei pra repetir sem querer. Tá, agora é perto. Já tamo atrás. Opa! Agora sustenta. Agora é só sustentar. Beleza. Beleza, ganhamos. 400 dólares. Beleza, beleza. Já tamo com 400 doleta aqui. Ó, vou clicar aqui já até pra obter essa P90. Essa P90 não tá disponível. Eu pego esse agente da camisinha na cabeça. Vou pegar aqui essa MP9. Vou pegar essa outra MP9. Essa de 22 dólares eu pego também. Eu vou trocar por uma M4 Hyper Beast. Vou pegar uma Kazimov. Outro item excelente pra fazer sorteio pra vocês. Já voltou metade do valor depositado. E a gente tem 661 dólares ainda. Mano, eu vou escolher alguns dos itens aqui pra sortear pra vocês nesse vídeo, mano. Mano, eu acho que eu vou fazer um contrato com essas outras skins, velho. De maluco, mano. Aí. 40 dólares. Beleza, 40 dólares. Beleza. Foi. Uou! Pegamos um Provébile 9788 no contrato. Veio uma AK em hitace de 115 dólares. Caramba, se eu soubesse que ia vir um item tão foda assim, eu tinha feito um contrato mais caro que viria um item mais foda ainda. Eu vou fazer outro contrato. De maluco. Posso me arrepender? Posso. Pô, e mais 60 dólares no contrato. 52. Beleza, beleza. Tipo, a gente trocou vários itens mais baratos por um que ficou próximo. 10 dólares a menos. Quando a gente ainda tem 662 dólares, eu vou fazer mais uma batalha. Agora eu vou fazer uma batalha de 88 dólares. Já caiu 47. Ah, começamos na frente. Seguimos. Não. O bot da segunda... Ah, e o MB5 ali passou. Não, estamos na frente ainda. Headline, cara. Beleza. Beleza. Esse é o bot 4 ali, ó. O 4 tá me... Ai, meu Deus do céu. Na última. Ganhamos. Vamos! 88 dólares virou 260. Estamos destruindo nas batalhas. Deixa eu já pegar essa AK de 25 dólares aqui. Vou trocar por um agente. Essa de 15 dólares eu vou trocar por uma Desert Code Red. Essa de 13 dólares vai vir, beleza? Esses itens todos que eu tô pegando, guys, é pra sortear pra vocês. Por isso... Ah, Saulo, por quê? Você depositou 800 dólares. Você vai pegar um monte de skin barata? Barata assim, entre aspas, perante ao que você depositou? Sim, porque depois eu pego e sorteio pra vocês esses itens todos, tá ligado? Inclusive eu vou escolher alguns itens pra sortear nesse vídeo, pra quem deixar o like e comentar. Então pode ser que você ganhe um sorteio aí de alguma dessas skins, velho. É só você deixar o like nesse vídeo e comentar. E, claro, tem que ser inscrito no canal, né? Itens chegando aí, hein? Um monte de itens chegando. Bora, guys. Agora contrato. A gente só vem na ordem aqui, ó. Tome, 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 tome. 42 dólares. Virou. 24. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 dólares. Virou. 31. 42 dólares. 12. Meu Deus, esses daqui não valeu a pena. Vou até fazer mais um contrato com essas três aqui, assim, ó. 23 dólares. Aí, quando dá certo, eu tô num valor menor. Tá, beleza. Dá o cu a pá? Que porra é essa? Olha, nem me pega. Dá cá, velho. Dá o cu a pá. Que isso? Vou criar mais uma batalhinha, velho. Tô gostando das batalhas. Eu não vou fazer uma de 470. É muito arriscado, velho. Mais uma de 191 eu vou lançar. Bora. Começou. Atrás. Tá. Tá. Ok. Beleza. Acho que a gente passou. 49. O primeiro tá com 54. Ah, e a gente encostou ainda. Perdemos. Nossa, no detalhe, velho. Mano, eu vou criar uma batalha nova, do zero, que eu ainda nunca tenha feito. Vou colocar duas dessas, duas dessas, duas dessas, duas dessas e duas dessas. 107 dólares. E vamos colocar os botes. O Gaben. Caralho, o Gaben veio pra batalhar contra nós aqui? Fudeu. Olha. Abriu 3. E 8. Não tem 4. Tamo na frente, mano. Mano, tá disputado. Ai, o Gaben passou nós. Meu Deus, por 4 dólares. Gaben, canalha. Ganhou por 2 dólares, mano. Vou criar mais uma. Por causa de 2 dólares. O Gaben ganhou da gente. Gaben, canalha. Começamos na empatado. Conseguimos empatado. Mas tá eu e esse bot aqui empatadola, velho. 35, 37. A disputa tá aqui, ó. Ele tá um pouco na frente. Tá bem na frente. É, acabou. Mano, a gente começou super bem, tá ligado? A gente venceu duas batalhas em sequência. Não chegou nos 800 dólares. Vou meter mais um loquito aqui. 170 dólar, velho. Bora. Ah, eu... Ah, vem então, Gaben. Vem tranquilo, Gaben. Agora são... Tá. Ai, gente. Meu Deus do céu. É na real que essa batalha vai ser definida lá nas últimas caixas, tá ligado? Porque elas são as duas caixas de 47 dólares cada. Então aqui é só pra encher linguiça mesmo. Chegou o momento delas. É. Ah, véi. F totality, guys. Mas, NT. Mano, não saímos de mãos vazias. Vamos ver com quantos que a gente saiu. Lembrando que a gente teve uma sequência de azar aí bem, né? Dura. Vamos ver quanto que a gente ganhou aqui, velho. No total, ganhamos 4.178 reais. 724 dólares. O que dá uma certa frustração é que nós ganhou tudo isso aqui e ainda tinha 500 dólares de saldo. Aí eu inventei de fazer mais batalha e, realmente, batalha contra 4 bots é 25% de chance de ganhar, né? Mas acabou que as batalhas que a gente fez tudo deu merda, velho, pro final. Guys, no vídeo de hoje eu vou deixar o sorteio dessa AK-47 Herança Veterana de Guerra. Guys, a skin mais cara que a gente ganhou hoje. Ela vale 740 reais. Então, se você quiser ganhar essa AK-herança de 740 reais, é só você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar qualquer coisa. Não deu profite aqui, saímos um pouco no prejuízo. Mas acabou que foi super divertido esse conteúdo de batalhas, é legal. Mas o Gaben é um canalha. Era pra ter dado lucro pra nós, só que o Gaben ganhou por causa de 2 dólares. Top skin, link na descrição. Cupom PROFIT, 30% de bônus, se você quiser tentar a sorte aqui. Um beijo. Um beijo. É nóis.